Este acidente foi registrado no final da manhã desta quarta-feira no trevo da rua Guarani, em Pato Branco. A colisão envolveu uma motocicleta e um polo. Ao cair com a moto que conduzia, o motociclista ficou ferido. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. No carro, nenhuma pessoa ficou ferida, apenas danos no veículo. O Lepatran controlou o trânsito durante o atendimento às vítimas.